Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 17 do curso de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Vamos à aula de hoje. Determinante Vamos aprender ou recordar o cálculo de determinantes. Cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2. Você sabe que o determinante está definido somente para matrizes quadradas. Considere a matriz A, essa matriz, de ordem 2. É uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. O determinante da matriz A será denotado por Det A. Essa é a notação para determinante da matriz A. Ou você coloca a matriz entre duas barras. Tal que o determinante de A, que é esse negócio aqui, essa notação, será o produto de A11 vezes A22, menos A12 vezes A21. Quer dizer, para calcular o determinante, você, de uma matriz 2 por 2, você multiplica a diagonal principal com sinal positivo. Depois, você faz o produto da diagonal secundária com sinal negativo. E efetua a conta. E tem este cálculo. E acho que todos que passaram pelo ensino médio aprenderam isso, não é? Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, calcule o determinante da matriz A. Observe que A é uma matriz quadrada de ordem 2. Queremos calcular o determinante de A. Então, vamos lá. O determinante da matriz A. Como calculo o determinante dessa matriz? Para calcular esse determinante, o que eu vou fazer? Vamos botar a anotação toda aqui, só para a gente treinar. Aqui tem 2, 1, que é a primeira linha, e a segunda linha, 3, 4. Bem, para calcular o determinante, eu multiplico a diagonal principal com sinal positivo. Eu faço 2 vezes 4. Agora, menos, multiplico a diagonal secundária com sinal negativo. Menos 1 vezes 3. 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 3 dá 3. 8 menos 3 dá 5. É o valor do determinante da matriz 2 por 2. Tranquilo, não é? Vamos a outro exemplo. Calcule o determinante dessa matriz. Quero calcular o determinante da matriz, onde eu tenho a primeira linha 4, 2 e a segunda linha 3, 6. Para calcular esse determinante, vamos lá. A primeira linha é 4, 2 e a segunda linha é 3, 6. Você multiplica a diagonal principal com sinal positivo, 4 vezes 6. Agora, multiplica a diagonal secundária com sinal negativo, 2 vezes 3. 4 vezes 6 dá 24. Menos 2 vezes 3 dá 6. E 24 menos 6 dá 18. O valor do determinante será igual a 18. Muito tranquilo, não é? Vamos a outro exemplo. Esse exercício tem uma prova da ISAF. Olha só. A matriz A, A e J, é quadrada de ordem 2, com A e J, quer dizer, o elemento da linha I, coluna J, é definido como 2I menos J, se I é igual a J. E 3I menos 2J, se I é diferente de J. Calcule o determinante da matriz A. Bem, primeiro eu vou calcular quem é a matriz A. Vamos ver, então, quem é a matriz A. A matriz A é uma matriz de ordem 2. Então, tem duas linhas e duas colunas. Então, vem aqui, ó. Eu vou ter um elemento aqui, que é o elemento da linha I, coluna I. Esse elemento da linha I, coluna II. Agora, o elemento da linha II, coluna I. O elemento da linha II, coluna II. Primeiro, vou achar o elemento da linha I, coluna I. Linha I, coluna I, quer dizer que o I é I e o J é I. Portanto, o I é I e o J é I. Já que o I é I e o J é I, o I é igual a J. Então, vem aqui em cima. Já que o I é I é igual a J, eu vou fazer 2I menos J. O I é I. Aí, você faz aqui na fórmula 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Esse elemento vale 1. Agora, eu quero achar o elemento da linha I, coluna II. Linha I, coluna II. Isso quer dizer que o I é I e o J é 2. O I é I e o J é 2. Ora, então, o I é diferente de J. Então, vou voltar nessa segunda parte. O I é diferente de J. Pois o I é I e o J é 2. Então, vou fazer 3I menos 2J. 3I menos 2J. Lembre-se, o I é I e o J é 2. Então, fica 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1. Agora, vamos na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. O I é 2 e o J é 1. O I é 2 e o J é 1. Portanto, o I é diferente de J. Se I é diferente de J, eu estou na segunda parte. I é diferente de J. O I é 2 e o J é 1. Vou fazer 3I menos 2J. Então, o I é 2 e o J é 1. Fica 3 vezes 2, menos 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. 2 menos 1 dá 2. 6 menos 2, 6 menos 2, 4. Então, esse elemento é 4. E agora, chegamos no elemento da linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. O I é 2 e o J é 2. Já que o I é 2 e o J é 2, o I é igual a J. Estou na parte de cima. I é igual a J, pois o I é 2 e o J é 2. Então, vou fazer 2I menos J, onde o I é 2 e o J é 2. Então, fica 2I é 2 vezes 2, menos o J, que é 2. 2 vezes 2 dá 4, menos 2 dá 2. Agora, vamos calcular o determinante de A. Para calcular o determinante da matriz A, o que eu faço? Bem, vou escrever a anotação toda só para acostumar. 1 menos 1, 4 e 2. Bem, você multiplica a diagonal principal, fica 1 vezes 2, 1 vezes 2. Agora, menos, multiplica a diagonal secundária com menos agora. Menos, menos 1, vezes 4. 1 vezes 2 dá 2. Menos com menos dá mais. 1 vezes 4 dá 4. Temos 2 mais 4, 6. O determinante vale 6. 6. A alternativa correta encontramos na alternativa com a letra E. Resposta da questão, letra E. E o determinante vale 6. Tranquilo, né? Espero que você tenha acompanhado. E aguardo todos para a próxima aula. Boas estudos, felicidades e até a próxima aula. Obrigado. Boas estudos, felicidades e até a próxima aula. 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 Obrigado.